Casa da namorada... Ei, cara é essa? Pai, por que as garotas são tão complicadas? Brigou? Você quer aprender sobre as mulheres? Quero! Eu sei tudo sobre as mulheres! Você é um cara legal! Um cara maneiro! Você é um cara muito legal! E como se prova pra uma menina que você é um cara legal? Dançando funk com ela! O quê? Dançando funk com ela! Ó galera, o Miquinho vindo aí, vamos buscar ele! Casa da namorada... E aí, que cara é essa? E aí, mano? E aí, por que tirou o cabelo? Pai, por que as garotas são tão complicadas? Ai, cara... Brigou? Por que as garotas são mais complicadas do que ganhar uma partida de arena no Fortnite? Cavalo! Bem-vindo ao meu mundo, Miquinho! As garotas são complicadas! Já começa pela sua irmã! Pensa! As garotas são mais complicadas, cara! É disso que eu tô falando! As garotas são mais complicadas do que aquele quebra-cabeça de 30 mil peças que a sua mãe comprou! Sério? Exatamente! Todas elas são complicadas, cara! Todas! 3 mil peças? É, mas às vezes é nossa culpa também, Miquinho! Pai, mas eu não tive culpa nenhuma! Beleza! Me fala o que aconteceu! Primeiro, ela queria que eu fizesse cabelo! E eu fiz o cabelo, eu deixei do que era que queria! Aí depois ela falou que não era assim! Aí ela me falou comigo! E aí eu não te disse comigo! E aí você foi e tirou todo o penteado! E ela falou que é melhor assim! Ficou melhor assim? E ela falou que é assim que era que queria! E aí você gastou aquele tempão, aquele penteado, e aí ela falou que tá melhor assim! Não, que era assim que ela queria! Caraca, Miquinho, eu vou te falar! É exatamente assim que a minha menina também faz comigo, cara! Eu tô cansado! Eu acho que a gente devia de fazer um clube dos garotos! Um clube dos garotos! Um lugar que só entra garoto e a gente fica discutindo lá como as meninas são complicadas! Meninas, se existe alguma menina que assiste o nosso canal, fala quem é mais complicado! Comenta aí! Os meninos ou as meninas? Eu acho que as meninas é mais complicado! Eu também acho que as meninas são muito complicadas! E se você for a menina que tá assistindo, comenta aí por que que os garotos são mais complicados! É! Agora vamos pra casa! Fica em paz, beleza? Uhum! Bora! Mano, Miquinho, se liga, cara! Deixa eu te falar uma parada! As mulheres são complicadas! E ao mesmo tempo, ela acha que os homens são tudo iguais, por exemplo! Porque, sei lá, ela sabe das histórias! Então, por mais legal que você ser com uma mulher, Você vai ter que ter a confiança dela, né, Jade? Jade, como que é uma mulher? Uma mulher gosta de ser tratada bem? Certo! Você também tem que tratar os homens bem, não é? Não é? Bate aí! Você é uma menina legal! Coitado do namorado da Jade, né, Niquinho? Senta aqui! Vai passar mal, né, Jade? Se ela chora quando você abre um salgadinho, Imagine o namorado dela, né, Niquinho? Vamos fazer o seguinte, Você quer aprender sobre as mulheres? Quero! Compai, como é que você for isso? Tô complicada! Eu sei tudo sobre as mulheres! Eu sou um cavaleiro! Eu sei tratar bem uma mulher, E eu também sei tratar mal uma mulher, Se eu precisar! A realidade é que, Tem hora que você tem que tratar bem, E tem hora que você não... Não trata mal, Mas, tipo, Tem hora que você tem que dar um gelo, Tá ligado? Um gelinho, Só pra ela saber que, Você tá nem aí! Quer saber do negócio? Chega aí! Cola aqui! Senta aqui, meu nobre gafanhoto! Beleza! Já que você é uma menina, Entra aqui! Saca só! Imagina que, As mulheres, Acham que todo cara, É idiota! Então, Você é um cara, Legal! Mas até você ter a confiança dela, Você é um... Idiota! Exatamente! Certo! Então, você precisa ganhar a confiança da menina! Como que você faz isso? Não sei! Mostrando... Isso! Isso! Você é a menina, Exatamente! Você vai mostrar pra ela, Que você não é um... Idiota! Exatamente! Você não é um idiota, Você não é! Mas no fundo, Já viu aquela história de, Ah, os homens é tudo igual, Só muda de endereço? Já! Então, É porque um idiota, Ele foi idiota com a mulher, E outros idiotas, Foi idiota também, E aí quando chega um cara legal, Mas tem muito idiota, Muito mais idiota do que legal, Então, Esse cara legal vai ter espaço? Não! Exatamente! Ninguém vai acreditar nele, Então ele tem que provar, Pra menina, Que ele é um cara legal, Você é um cara legal? Um cara maneiro! Você é um cara muito legal, E como se prova, Pra uma menina, Que você é um cara legal? Dançando funk com ela! O que? Dançando funk com ela! Dançando funk com ele! Funk, Jade! Dançando funk! Se você dança funk com a menina, Você não é um cara legal, Você é um idiota! Tá, E se você deixa ela, Pra jogar um videogame, Por exemplo, Aquele jogo que você mais gosta de jogar, Tipo, Istanbul Guys! E você gosta muito de jogar, Só que você gosta de jogar, E não dá tanta atenção pra ela, Você é um cara legal, Ou é um cara idiota? Eu sou um cara idiota! Exatamente! Mas e se você, Já deu atenção pra ela, Deu atenção pra ela, Tá tudo certo, E aí você, Quer relaxar, E agora você quer jogar um videogame, Você continua sendo um cara idiota? Não! Exatamente! Você já deu atenção pra ela, Você quer ter só um espaço, Mas pra ela, Você ainda vai ser um idiota, Por quê? As mulheres, Querem atenção o tempo inteiro, Niquinho! E se você não dá atenção pra sua irmã, Toda hora que ela pede, O que ela faz? Ela chora! Exatamente! Ela chora! Por isso, Que, No final, Quem é idiota, São as? Meninas? É, Não vou falar isso aqui, Porque elas não são idiotas, Mas, Algumas são, Só do fato de querer sua atenção sempre pra ela, Por isso que você tem que entender que, As meninas, Elas são, Complicadas, Sacou? Ué, Ela tá gritando aqui, Exatamente! Ela só tá clicada, Por quê? Por exemplo, Eu já sei que ela quer que você levanta pra ela sentar, Quer ver? Só levanta pra ver o que ela vai fazer, O que eu falei pra você? É que eu falei pra você, Exatamente! O problema é que ela nem sempre fala o que ela quer, Ela nem sempre fala o que ela quer, Mas você tem que adivinhar, Sacou? Por que que eu já sabia o que ela queria? Porque eu conheço as mulheres, E pra você conhecer, Garoto, Você tem que saber que, Leva, Tem, Tu, Exatamente! Só o tempo, Então, Se você ser um cara legal, Todo momento que você pode ser, Com a garota que você gosta, E você continuar sendo um cara legal, Ela vai esquecer, Sobre essa crença, De cara idiota, E vai acabar, Acreditando em você, E ela vai se, Apaixonar, Exatamente! Vai se apaixonar pelo seu jeito, Sacou? Então, Primeiro, Foca em dar atenção pra ela, E depois você sabe, Que quando você tiver um tempinho, Ela vai, Nem ligar pra você, Jogar um videogame, Porque ela vai te conhecer de verdade, Sacou? É assim que eu faço pra sua mãe, Mas, A sua mãe é mais complicada, Que aquele quebra-cabeça, De 50 mil peças, Que a gente tem em casa, 3 mil! Exatamente! Então, Mostra aqui, O que que você vai fazer agora? Agora, Eu vou jogar escondigas, Com a minha garota, Então, Fala o que você vai fazer agora, Vai! E agora, Toda vez que eu for jogar, Eu vou convidar a minha garota, Pra jogar comigo, É isso, Niquinho, Bate aqui, Moleque, Opa, Bate você também, Toda vez que você for jogar, Você chama a sua garota, Pra jogar com você, Fala, E aí, Minha gata, Certo? Quer jogar uma partida comigo? Entendeu? Certo, Jad? Então, Yeah! Todo mundo feliz na parada, O Niquinho não tá triste mais, Tudo legal, E agora, Pô, Você ter tirado o cabelo, Foi embaçado, Rapaz, Mamãe, Mas olha aqui de lado, É mesmo, Tá bonito, Moleque, Finaliza o vídeo aí, Esse foi o vídeo, Pra você ter gostado, Se você entendeu esse vídeo aqui, Tipo, Se você conseguiu entender, Como são as garotas, E se tiver alguma garota que assiste, Comenta aí, O que você acha que eu devia fazer? Tamo junto, Até o próximo vídeo, E tchau, Tchau!